Olá, meus amigos, muito bom dia. Bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal do Livros Apócritos. Esse vídeo é breve e é explicativo. Como todos sabem, hoje é sábado e existe uma religiosidade sobre esse dia de sábado. Para você que crê em Arrucho, eu vou mostrar para você. Adrinho, quem é Arrucho? E Arrucho é Jesus? Não. Jesus foi um nome inventado para um personagem por Roma e Grécia. E Arrucho foi o hebreu da tribo de Judá, da tribo de Arrudá, que nasceu para salvar a humanidade. Teve o seu nome trocado, teve a data do seu nascimento trocada, teve o dia da sua morte trocada, trocaram sua cor e trocaram também o que ele veio fazer. Então existe no judaísmo uma regra de guardar o sábado. O judaísmo porque o judaísmo acredita na Torá, no Livro da Lei. Para que você entenda, você que está seguindo em Arrucho, entenda, e você que está chegando agora e quer entender sobre o sábado, é o seguinte. O sábado descrito no Livro de Êxodo, no capítulo 20, guardar o sábado, e que a gente fala que era da lei, não é bem essa explicação não. É o seguinte, Moisés e o povo hebreu, eles trabalhavam muito, eles estavam trabalhando muito dentro do Egito. Até então, quando eles chegaram no Egito, eles não eram escravos, eles eram trabalhadores braçais de comum e conquistaram o seu lugar dentro do Egito. Até que vieram outras administrações, outros paraóis, que não aceitou o povo hebreu lá como mão de obra. E aí sim, começaram a impor leis. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés precisava dar uma cara, uma ordem para esse povo. Afinal de contas, eram milhares de pessoas, ou milhões de pessoas caminhando sem regra, sem governo. Os líderes religiosos, mais tarde, colocaram como se as leis de Moisés fossem leis sagradas. E não eram leis sagradas, eram leis para ordenar um povo, colocar regra num povo. E isso confundiu a cabeça dos evangélicos, dos católicos e daquelas pessoas que estudam a teologia. Então, o significado do shabat, ou do sábado, era o seguinte. Em seis dias, o pai fez o mundo. O que é seis dias? Seis mil anos. Porque um dia para o pai é como mil anos. O pai se chama Iarro. E um dia, mil dias é como um ano. E um ano é como mil dias. Vocês estão entendendo isso? Aí, esse sexto dia, esse sétimo dia do descanso, será em Sião. O pai vai reservar esse dia para Sião? Não, para agora. Agora foi leis trabalhistas. Por exemplo, que nem nós temos uma lei trabalhista aqui no Brasil. E são 42 horas semanais e aí você tem que dar o descanso. Apesar que muitos não cumprem. Eles pagam como hora extra, essas coisas todas. E aí, quem é advogado sabe dizer bem sobre isso. Então, o que é importante você saber? Denilson, quem segue a rúxua guarda sábado? Não. Não guarda sábado. Quem segue a rúxua não guarda sábado. Por que, Denilson, que não guarda sábado? Por isso aqui. Está vendo aqui? Eu vou mostrar para vocês. No livro de Matitiarro, Mateus capítulo 12. O nome não é Mateus, é Matitiarro. Está vendo aqui? Olha, eu vou ler para você, para você entender. Eu vou ler para que você entenda. Naquele tempo, e a rúxua passou pelas seara num dia de shabat. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e comer. E os fariseus, vendo isso, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito, fazer um shabat. Então, os religiosos da Torá falaram assim, olha, isso aí que nem agora, né? Tem igrejas que guardam sábado. Tem uma igreja chamada Adventista que ela guarda sábado. Olha o que o Messias e a rúxua falou para esse líder religioso. Ele disse, não tem deslido que Davi, quando teve fome, ele e os que comiam, e eles com quem estavam, ele entrou na casa de Elohim e comeu os pães da apropriação. E segundo a Torá, não lhe era lícito comer, e nem aos que com eles estavam, mas somente os sacerdotes. E também não tem deslido na Torá que nos sábados os sacerdotes no templo violaram o dia do shabat e ficavam sem culpa. Eu vos digo que o que está aqui, quem é maior do que o tempo, falava dia rúxua, quem é maior do que o tempo. E se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não o sacrifício, não condenarias os idocentes, porque o filho do homem é o dono do sábado. Então, o sábado que as pessoas dizem, o shabat, quem é dono é a rúxua. E a rúxua é o dono do sábado, nós não temos que guardar mais sábado nenhum. Como assim, Denenso? É, você que crê em a rúxua, você não tem que guardar mais sábado nenhum. Você não tem que se legar a essa regra de guardar um dia. E tem gente que ainda existe nisso. Se você guardar um sábado, você está anulando o que a rúxua fez. Você está anulando o sacrifício dele. Ele morreu para acabar com isso. Ele deu a vida dele para acabar com essa adoração ao sábado. E outro detalhe, Padre Gregório, a igreja católica, e esse calendário que nós estamos vivendo hoje, hoje, sábado, quem disse para você que hoje é o sábado? Gregório transformou esse calendário. Ele transformou esse calendário. Gregório transformou esse calendário. Então, na verdade, você não está aguardando o sábado. Você está aguardando um dia qualquer que você não sabe se é sábado. Então, você que segue a rúxua. Você que segue a rúxua. Se você crê em Jesus, se você crê na Torá, você segue a Torá. Mas está bem claro aqui, está bem claro. Olha o que está escrito aqui. Matitiarro, capítulo 12. E a rúxua tem poder sobre o sábado. Olha aí. E a rúxua tem soberania sobre o sábado. Então, você não precisa mais guardar sábado. Você tem que guardar todo dia. Você tem que ficar limpo todo dia. Mas não que esse dia seja um dia sagrado e santo. Não. O dia sábado será comemorado inicial. Então, se você está seguindo a rúxua, creia nisso. Você não está errando se você não guardar sábado. O verdadeiro sábado vai ser guardado inicial. E os religiosos que teimam em dizer até conseguirem a rúxua. Tem religiosos. Ah, mas está escrito lá que são os dez mandamentos. É, mas o Moisés jogou a tábua dos dez mandamentos. Ele jogou e quebrou. Partiu. Foi o próprio a rúxua que escreveu os dez mandamentos. Então, o verdadeiro dono do sábado se chama ir à rúxua. Um forte abraço. Um ótimo dia. E o Pai abençoe a todos vocês. Tchau, pessoal.